Antes do começo do inverno, agora a gente vai voltar a falar da campanha do agasalho, né? Antes do começo do inverno, quando as temperaturas apontavam o frio, nós da NDTV já alertávamos aqui sobre a campanha do agasalho e da nossa preocupação com as pessoas mais vulneráveis. Nessa época do ano, as doenças respiratórias afetam ainda mais as crianças e os idosos. As temperaturas despencaram e quem ainda não tinha tirado os casacos e cobertores do armário teve que fazer isso nessa semana. E com os termômetros registrando números tão baixos, o que subiu foi a preocupação com as chamadas doenças do inverno. E os médicos alertam. Crianças e idosos precisam de ainda mais atenção. São grupos suscetíveis a ter gripe mais frequente, resfriado comum também mais frequente. Idosos, a doença que mais mata infecciosa é a pneumonia, então tem que tomar bastante cuidado com esses extremos etários, sim. Pessoas que fumam também são motivo de preocupação. É que esse público acaba sendo mais vulnerável a vários tipos de doenças respiratórias. É a doença prevenível e tratável que mais mata no mundo, então a gente tem que sempre fazer essas campanhas contra o tabagismo, para realmente cessar o tabagismo e evitar um DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica em grau grave, aqueles pacientes que a gente vê com dependência de oxigênio, reinternando o tempo inteiro frequentemente no hospital. E no inverno, não é diferente. Eles internam até muito mais do que as outras pessoas por causa do cigarro. Sabe aquelas frases de mãe, aqueles conselhos dizendo, bota mais uma blusa, menina, leva o casaco, que senão tu vai ficar doente? A história não é bem assim, mas ela tem fundamento, principalmente para as pessoas que já são mais suscetíveis às doenças respiratórias. Com essa troca e variabilidade climática, as pessoas acabam sofrendo muito com as doenças de inverno. Então, por exemplo, quem já tem mais rinite, quem já tem mais asma, quem já tem enfisema, tem uma tendência a ter mais sintoma, tanto de via aérea superior quanto inferior. Ou seja, mais rinite, coriza, secreção nasal, obstrução nasal, espirros, mais frequente também tosse, tosse seca ou até com secreção, né? E acaba sofrendo com essa variabilidade climática, sim. Mas nem todo mundo consegue estar bem protegido nesse frio. Como em outros invernos, muitas famílias do estado não têm cobertores ou casacos suficientes. E por isso que a campanha do agasalho é fundamental. Aqui no sul, são mais de 80 pontos de coleta distribuídos para que quem tem o que doar possa contribuir com a ação. Tocas, luvas, jaquetas, cobertores, qualquer item em bom estado é bem-vindo. E não esqueça, cada peça de roupa vale por um abraço. Lembrando que além da Caixa Solidária, também são parceiros da arrecadação dessa campanha as lojas Milium, a Lianda Pisos e Azulejos, a Casa de Condomínio, Marcelo Automóveis e a Momento Imóveis. Campanha do agasalho.